Para fazer, futebol é só, só é, só é, só é, só é, só é. Você faz muitos golos, não sei se tu registras os registros, consegues ver os dados estatísticos da nossa equipa, quem é a equipa que tem mais golos? A quem? O Palmeiras, isso, Palmeiras. Quem é a equipa que sofre menos? Ah, então por isso é que nós temos que atacar quando temos que atacar e defender quando temos que defender. E hoje, tu ouviste o que eu respondi ao teu colega? Hoje disse-te aqui, para tu ouvires, que o nosso adversário foi melhor na segunda parte, tivemos um bom resultado. Mas, por exemplo, devíamos ter ganho contra o Flamengo e não ganhamos. Fizemos, não é? Fizemos um grande resultado no Corinthians, portanto, fizemos um grande resultado contra o Atlético Mineiro, vemos numa sequência de derbys muito agressivos e muito pesados e jogámos contra uma boa equipa. A tua opinião é que ela é inferior? Na minha opinião, não. Mas isso é a tua opinião e a minha opinião, não. É uma equipa que em casa é muito forte, é uma equipa que joga muito bem com a bola, mas sofre muitos gols. É uma equipa que joga muito bem com a bola e hoje criou-nos dificuldade na segunda parte. Tivemos, não tivemos qualidade técnica para nas vezes que nós saímos na transição. Ainda agora tivemos uma na segunda parte em que o Scarpa, a bola sobrou no Scarpa, para isolar o Rony e falhou o passe. Acho que hoje o resultado foi bom. Hoje o resultado foi bom. O Fluminense a jogar desta maneira, de forma consistente, porque eu também já defrontei os outros adversários, o Atlético Mineiro, o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo. Isso é o que eu sofri e o que eu senti. E quando eu vejo esta equipa do Fluminense a jogar desta maneira, se esta equipa tiver a mentalidade para competir desta maneira, pode ganhar a Copa, pode lutar pelo Brasileirão, porque joga dessa maneira e joga bem.